Abraão chamou Deus, isso é o que ele era, Abraão devia saber, ele conversou com ele, tinha falado com ele por toda sua vida, eu acho que ele devia saber quem ele era. Claro, ele disse, eu vou cumprir esta promessa que eu te fiz, quem era aquele que falou com ele lá atrás, eu, eu o sou, ele disse, E observe, então, quando ele disse, Abraão, onde está tua esposa Sara? Abraão, não Abrão, Abraão. E Deus, no capítulo anterior, havia acabado de lhe dar aquele nome de Abraão. Eles não tinham jornais, nem televisões e coisas naqueles dias. Abraão estava ali sozinho, lá fora, ele e sua esposa, e seu povo, seus servos. Então, Deus apareceu e mudou o seu nome, e o anjo chamou de Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, e a chamou pelo nome de Sara. Onde está tua esposa Sara? Como ele sabia até mesmo que ele era casado? Como ele sabia, sendo um estrangeiro, que seu nome era Abraão? Como ele sabia que ele havia mudado seu nome de Abraão para Abraão? Como ele sabia que ele havia mudado Sara para Sara? E como, ou melhor, de Sarai para Sara? Como ele sabia destas coisas? E Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti. Ele disse, eu vou te visitar, Abraão. Em outras palavras, eu te prometi que te daria este filho, e tu cresste em minha palavra. Agora, eu vou te visitar de acordo com o tempo de vida, e você terá um filho. E Sara, ouvindo atrás, Ela disse dentro de si mesma. Ela disse para si mesma. Agora, recordem, dentro do seu coração. Terei eu alegria alguma vez? Eu, uma mulher velha, Com 90 anos de idade. Vovó, tataravó. E meu esposo velho, meu senhor ali fora, ele está velho, com 100 anos de idade. E aqui estou com 90 anos de idade. E como seria eu, uma mulher jovem novamente? Ela disse, Isso é engraçado. E ela riu. Ela pensou, Isso é engraçado. E ela riu. A Mãe.